E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando com o Patife e comigo que tá tudo ótimo. Hoje eu vou trazer uma gameplay sem spoiler de Days Gone. Sim, eu já tô jogando o jogo, mas a gente tem o embargo no dia 25. Então eu vou aproveitar esse vídeo pra já fazer meu próprio merchan no dia 25. A partir das 9 horas da manhã começaremos o Patchflix. Sim, o Patchflix vai voltar com o Days Gone aqui no canal, certo? Eu vou fazer em vídeo. Então a partir do dia 25, às 9 horas da manhã, sai o primeiro episódio da série. E no vídeo de hoje, como eu falei, totalmente sem spoiler. Então pra você que tá pensando, tá curioso sobre o jogo e tal, decidi mostrar aqui um trecho bem neutro. Explorei um pouquinho o mapa, achei um lugar e por que que tá pausado aqui na tela logo de cara. Porque já tá rolando uma ação muito foda e eu queria mostrar ela pra vocês. E a gente vai juntos explorar um pouco esse espaço, como eu falei, totalmente sem spoiler. Vamos ter uma noção de como tá o equipamento mais inicial do jogo. Vocês vão entender exatamente o trecho que eu tô aqui quando a série começar no dia 25. Mas é bem early game, é só pra gente ter uma noçãozinha. Eu tenho pouco conhecimento, mas eu queria compartilhar essa primeira gameplay mais curtinha com vocês de Days Gone, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam. E não esquece... Mano, já... Põe um alerta na sua agenda agora. No dia 25, às 9 da manhã, começa o Patchflix de Days Gone, tá bom? Então, vambora, vamos começar. Eu tô numa madeireira aqui e o que eu já queria mostrar pra vocês é isso, ó. Eu tô aqui parado e começou uma horda de Freakers a atacar os humanos que tão ali, ó. Eu tô aproveitando esse momento pra marcar a galera, mas, ó... Tinha um grupo de sobreviventes, eles tão tentando segurar os Freakers. Ó, aquela mina ali vai morrer pro Freaker. O pau tá comendo, velho. Apesar que tem poucos Freakers, ó. Acho que eles vão segurar, eles vão segurar. Tá. Beleza. Então, a gente já tava aqui, mano. Eu fui chegando perto desse lugar, eu tô explorando. Eu tô dando uma grindada. Ok, deixa eu sair do meu binóculo, certo? Ai, tem zumbi do meu lado. Você não me viu? Eu tô muito buqueado. Ai, ai. Ela tá traída, vou tentar pegar ela. Zumbi não, Freaker. Peguei, beleza. E aqui é uma zona de infestação. Certo? E aí, ele não vai voltar mais tarde, não. A gente vai resolver isso aqui agora. Tem uma viatura da polícia ali. Eu vou descer até aquele acampamento da madeireira, limpar os ninhos. Andei notando mais frenéticos aqui em cima. É isso que a gente vai fazer. Gente, vai oficialmente... Vou precisar de uns molotovs. Limpar os ninhos aqui. Espera anoitecer. Vai ter menos frenéticos dentro dos ninhos. Cara. Acaba com eles durante o dia. Vão ter mais deles, mas vão estar mais fracos. Então, beleza. Já temos uma dica que nem eu sabia. Esse acampamento vai estar infestado. Deixa eu ver. Eu não tenho mais gravetos para fabricar novas munições de besta. Ah, mas aqui. Esse é o graveto que eu preciso, se eu não me engano. Vamos ver se eu consigo pegar rapidinho aqui. Não, não é esse o graveto que eu preciso. Beleza. A gente tem quatro humanos e uma pequena horda de Freakers ali. Mas eles estão separados. Então, é isso que a gente vai usar de estratégia ao nosso favor. Como é bem early game, eu ainda estou aprendendo como é o comportamento dos zumbis, dos Freakers. E dos humanos também, né? Então, eu tenho muitos testes a fazer ainda. Vou começar atraindo esse mano. Não, não vou não. Pega a besta. E aquilo, mais trabalho do que os próprios Freakers vão ser os humanos, tá ligado? Deixa eu ver como é que eu estou de Molotov também. Uma, duas. Eu tenho dois Molotovs fabricados. Eu tenho dois Molotovs fabricados. Tem dois caras aqui, eu não quero pegar eles assim. Ai, gente, eu estou machucado, cacete. Espera aí. Então, aqui a gente tem a roda de utilidades, né? Como vocês veem, ela é bem prática para fabricar coisas e tudo mais. Pior que tem dois. Se tivesse um só, eu já ia arregaçar agora. Tudo que eu conseguir de recurso aqui, eu já vou pegar para fabricar minhas bombas. Garrafa também é importante. Acabei de ver alguém lá atrás, velho. Vocês viram? São mais Freakers, ok. Eu estou indo bem cauteloso mesmo, porque eu estou num momento early game aqui, que eu não quero chamar a atenção da galera que pode me matar, tá ligado? Eu estou com medo de verdade, mano. Eu imagino que vocês devem estar tão tensos quanto eu. Beleza. 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 O que a gente não quer também é uma horda de Freakers em cima da gente. Sem humanos até para ajudar a gente a se defender, né? Cara, eu estou vendo esse um humano aqui perdido. Infestações de frenéticos. São áreas perigosas onde frenéticos se reúnem para construir ninhos e hibernarem durante o dia. Limpe os ninhos de uma infestação para criar um ponto de viagem rápido. Isso é interessante para mim. Tem gente vindo. Muito barulho. Eu não vou trocar o meu rifle, porque o meu rifle é bom. Mas beleza. Agora eu preciso focar nos ninhos. Isso é um dos ninhos deles, tá? Então, eu vou puxar aqui o Molotov. Beleza. Beleza. Hora do churrasco. Gostaram dessa? Anda, seus filhos da puta podem vir. Rapaz, vasco. Como vocês podem ver, o mini funciona. Mas não tão bem. A arma podia funcionar um pouco melhor também. Mas ok. Por enquanto, deu. Ok. Um ninho já foi. Quantos mais tem aí? A gente põe a nossa experiência em veículos. A gente consegue lutear dentro dos carros. Isso é bem interessante também. A trocação de vestidos é honesta, como vocês podem ver. O bicho resiste, velho. Matar eles furtivamente é a melhor opção que eu tenho. Inclusive, minha arma me lia. Eu creio que ela já deve estar bem cacetada já. Cacete, eu nem imaginei que tinha dois, velho. Vou tentar fazer uma distração aqui. Ah, nem vai precisar. Pera. Meu machado vai quebrar. Por isso que eu tô com muito medo de continuar usando o machado. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sei sair disso. Ah, é bolinha. Eu oficialmente não sabia disso. Vou usar um kit médico pra me hilar inteiro. Minha arma tá com 5%. Então assim... Aposto que isso daria uma bela explosão. Lascou. Eu tenho uma faca que não quebra, né? A faca é inquebrável. A gente tem um melee fixo, mas ela é bem fraquinha. Ainda mais pra enfrentar... Freakers, assim. O recurso, por enquanto, tá muito escasso, tá ligado? Eu não sei se vai em algum momento eu vou aumentar a quantidade de recurso e tal. Ali é o outro ninho, pelo jeito. Engraçado. Parece ali, mano. A real é que eu tô tendo bastante dificuldade pra enxergar os ninhos, velho. Deixa eu ver se no mapa tem algum... Parece bem evidente com o radar. Mas o radar, como vocês podem ver no canto direito, ele não é muito grande, né? Beleza. Aqui é um ninho. Ok. Vamos procurar a porta do ninho. Que é pra onde eles vão sair. Eita, mas tá só lá dentro. Que loucura, velho. Eu não tinha enfrentado o ninho assim, não. A gente tá descobrindo tudo junto, mano. Vamos lá, criançada. Vamos acabar com isso. Ok, fodeu. Cara, fodeu bastante. Ai, caceta. Tá foda, mano. Eu acho que quebrou. Mano. Embaçado, né, velho? Embaçado demais, velho. Tô falando pra vocês que o jogo é difícil. Caraca, mas deixa eu ver se eu limpi a área. Tô explorando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, embaçado. Falei pra vocês, eu limpi a área ou tensa. Ah, isso aqui é muito legal. Uma das peças do carro eu consigo colocar o silenciador na minha área. Olha que da hora. Ah, garoto. Ah, mas que bom. Limpamos o ninho. Deixa eu ver se de alguma maneira o ninho... Olha, o ninho me recompensa. Será que dentro do ninho eu vou achar coisas? Isso aqui é interessante, hein? Porque eu acabei de achar uma caixa de munição, velho. E achei munição de rifle. Mano, é engraçado. Porque assim, eu pensei que esse rifle era bom, tá ligado? A melhor vez que eu peguei ele. De fato, é um rifle de caça. Em teoria, ele é bom pra pegar os caras... Ah, será que dá? Vou ter colocado o silenciador dele? Deixa eu ver. Não dá, só na pistolinha mesmo. É bom que na emergência tem mais um. Eu destruí já um ninho, né? Depois eu vou ter que ir lá dar uma explorada. Eita porra, o que é aquilo ali? Cara, tem um lobo e um freaker tretando ali, velho. Mas não gostei, eu que vou me meter nessa treta aí, não. Deixa os dois. Caralho, preciso ver se eu tenho mais molotov, né? Devo fazer... Dois molotovs. Ok. Tá, mas oficialmente, talvez seja melhor até eu andar com a pistolinha. Todo corpo, principalmente humanos, dá pra lutear, né? Ali foi o outro ninho que eu queimei, não foi? Vale a pena também sempre olhar nos porta-malas e tal, porque às vezes tem alguma coisa. Talvez tem um zumbi correndo ali. É da hora porque, assim, os freakers, eles oficialmente no jogo são um problema, sabe? Tipo, não é aquele jogo que você pode ignorar os freakers ou que você pode agir como se... Se eles não fossem um problema. Mano, eles são um problema, tá ligado? Tipo, a todo momento... Você vai enfrentar essas criaturas. Não era aqui o ninho não, né? Bom, não lembro. Vamos seguir. Ah, eu posso colocar a arma de Edurso. Ok. Me viu? Me viu. Foda, né, velho? Olha como esses bichos me machucam, mano. Mas deixa eu ver se eu consigo criar mais... É... Medicinas, né? Beleza. Cara, a escassez do recurso dificulta bastante a princípio, né? É, parece um bom lugar pra chamar de lar, né? Ah, olha que da hora. Isso aqui eu não sabia, não. Caralho, vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo. Jesus Cristo. Caralho de frenéticos. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Esse lugar tá caindo aos pedaços. Esse é o ninho. Ih, mas é dois. Preciso ter cuidado. Muito cuidado aqui. Que isso, velho? Quantos ninhos tem nisso aqui, gente? Caraca, velho. Ah, deve ser ali, ó. Caraca, lutaram ou correr. Às vezes é melhor estratégia de fugir. Se tiver energia, pressiona ele três pra correr. Será que vai sair muito, velho? mulher. Ela é melhor. É melhor. Pô, deixei dois pra trás, velho, que vacilo. Pô, deixei dois pra trás. Pô, deixei dois pra trás. Pô, deixei dois pra trás. Tá vambora, já sei onde falta. Tem aquele do fundo ali que eu não peguei e tem um ali na frente. Será que eu limpei? Boa garoto, limpamos os ninhos, ganhamos um baita de um boost de XP e fizemos um vídeo excelente com nenhum spoiler. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, na quinta-feira, a partir das nove da manhã, tem Patflix. E se até hoje você não assistiu nenhum Patflix, é o seguinte, a gente vai maratonar a partir de quinta-feira de Sgolni, juntos até o fim, em vídeos aqui no YouTube com uma playlist bem organizadinha, tudo bem bonitinho, naquele estilo que eu tô ligado, que vocês gostam. Enquanto isso, estaremos ao vivo lá no Facebook, hoje mesmo já começa lives de Mortal Kombat. Sim, já estamos fazendo lives e conteúdos de Mortal Kombat e hoje, no dia que esse vídeo tá lançando e também vamos continuar. Então o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica aí, vai lá curtir, porque, bando, tá muito irado. Confia no Patifinho, bem bonitinho? Então é isso, muito obrigado, não esquece o like, até quinta-feira com Days Gone, eu acho que eu lanço talvez mais alguma gameplay aí, assim, solta, sem spoiler até lá, tá bom? Então é nóis, um beijo, gente, tamo junto e vamo matar Zumbi, molecada!